Tá piscando, tá gravando, salve, salve mais uma vez aqui com o João E aí João, beleza? Tudo bem, tiozão, como é que você tá? Pneu novo? Pneu novo Mais uma vez, deixar bem claro pros caras que você não me dá nada, você não me patrocina Eu faço a propaganda aqui porque você é o cara Então assim, os caras falam que eu não sou humilde Humildade pra mim é isso, você passar pras pessoas as coisas boas que você sabe Então aqui é um lugar que o cara vai vir, vai colocar o pneu na moto dele Vai ser bem tratado, com carinho E a moto dele, com carinho Porque os caras são especialistas num riscar Certo, certo É isso aí, eu me identifico muito com você A gente tem uma parceria desde que a gente não era porra nenhuma, eu dos dois Verdade, é isso aí E mais uma vez, deixando claro que eu indico porque é bom Não porque você me dá nada, você me dá desconto, certo? Como deu pra todo mundo Se chegar com o dinheiro pra contar, o homem enlouquece É isso aí Falou Johnny Obrigado Mas eu vou te ver antes do Natal Tá bom, vem Tá bom Deseja um Feliz Natal aqui pros caras Pra vocês que são amigos e youtubers que se filmam, né? Do Zan, que tem o canal dele aí, um abraço pra todo mundo E a gente continua aí em 2017 tentando tocar o bar E você tá com uma outra loja agora, né? Tão pra festa de galas que a ideia ainda é mexer com os carros e tal Aí vai ser umas novidades Vocês vão passando aí Beleza Falou Johnny Obrigado Obrigado Valeu Mais uma vez, é nóis Falou Magrão Falou 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 E aí nós estamos de Super Corsa Super Corsa, é isso? Não, isso é um Diablo, né? Diablo Corsa Falou Alemão Falou 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 Falou